Fala pessoal aqui, Revelar o Jack com mais um vídeo do canal. Bom galera, vamos enfrentar aquele mestre final né, pra conseguir o elemento da terra, vamos enfrentar esse boss aqui, esse bichinho né, parece uma gosma, não sei o que ele é, mas parece uma gosma né, vamos enfrentar ele, vai cair, começa a cair partículas dele aqui, certo, é bem fácil esse primeiro mestre galera, porque, pra quem não sabe, você tem que pegar o aspirador e ficar sugando ele, assim ó, vem, sai de perto, sai, vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, aí ele vai ficar tonto, querendo cabalear né, então, aí vou ficar andando aqui em volta, fica mais fácil agora morra, morra, certo, galera, o ruim é que, quando eu estou dublando o áudio fica meio atrasado as vezes no vídeo, porque meu gravador é um pouco rápido também né, fica meio atrasado as vezes meu áudio, então deixa eu matar esse fio da água aqui, opa, errei, então vamos aqui, ai, 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 pulou, sai de perto, suga, vem, vem, pode vir, pode vir, suga, isso, cabaleia de novo, cabaleia, vai, deixa eu andar aqui em volta, fica andando aqui em volta, que nem um louco, pra ele cair e começar a bater, espancar ele aqui no chão, então vamos aqui, essa série está sendo uma muito boa, estou gostando muito dessa série também galera, até eu que estou fazendo a série, estou gostando, nossa sai daqui, sai, sai, meu Deus, ai, 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 nossa, vai suga, 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 cai, 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 isso, cambaleia, 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 taca-lhe pau nesse carinha Marcos, taca-lhe pau, vai, morra, agora morra, vai, vai ter que morrer, conseguimos galera, é bem fácil primeiro né, conseguimos aqui, vamos conseguir o elemento da terra, ai, conseguimos galera, primeiro elemento já, segundo elemento vai ser, acho que é, o elemento do fogo, né, você obteve o elemento da terra, o poder da terra é a origem de todos os seres vivos, certo, o elemento da terra é a materialização deste poder, então vamos aqui, pegar aquele coração aqui em cima para aumentar, agora vamos ser, quatro corações ali no conto, você achou uma recipiente de coração, certo, sua energia vital foi aumentada, aumentada, ah, restabelecida né, então vamos aqui, voltamos aqui, certo, a gente conseguiu o elemento da terra, vamos falar com o ancião, certo, vamos falar com o ancião lá, o ancião é aquele, que, ah, o ancião é esse daqui, que fica aqui, é o sábio, né, então vamos falar com ele, ora, você encontrou o elemento da terra, você é dotado de muita coragem e força para um jovem, se sua convicção é forte, siga para o monte creme, lá você encontrará um homem chamado Melari, entre todos os mistis, é o mais capacitado para reforjar sua espada, certo, se pedir para ele com toda certeza ele reforjará a espada pícora quebrada, a espada pícora quebrada, avisarei isso a ele de antemão, viagem e segurança, você é corajoso, mas há muitas criaturas malignas neste mundo, certo, verdade, então vamos lá, ele vai deixar um atalho aqui para a gente, que eu me lembro, vou abrir um atalho, é, sair através dessa porta é um atalho, rapidamente sairá da floresta, certo, vamos aqui, então vamos lá, grande ancião, estamos em débito com você, devemos nos dirigir ao monte crânio imediatamente, imediatamente, certo, então vamos lá, mas antes de, que eu me lembre de ir ao monte, a gente precisa aprender algumas habilidades, e agora vamos pegar o saco de bombas, com esse Minish aqui, não sei, não pode ser o link, aquele que encontrou, não vou ler né, porque estou apressado, já, certo, certo, vocês leem ali, beleza galera, estou com preguiça de ler, preguiça de ler agora, lembrando galera, ajude meus amigos, meus parceiros aí nos canais dele, aí, o link do canais do Jessica está na descrição, e Ninja Gamer também, se inscrevam aí nos canais dele, me dou uma força lá, para eles também, então vamos voltar ao tamanho normal, vamos lá, vamos ver, antes disso vamos pegar o que tem nesse mato né, a gente precisa muito, porque as vezes sai coisa boa daqui, então vamos aqui, é, o Detetor dos Poderes Sagrados, diante de Tia Luz, sei lá, alguma coisa assim, Ei garoto, dá uma olhada no chão, onde a pedra deveria, devia estar, agora tem um símbolo estranho no chão, é, tem um símbolo estranho mesmo, sim, claro, bem isso deve ser significado, é, não tenho a menor ideia, para ser honesto, então vamos aqui, rolando, 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 cortando, cortando, cortando esses mato, cortando, cortando a grama, para ver se sai coisa boa, se é um Rulping, nada aqui, nada aqui, vamos cortar aqui, certo, é, não, aqui, deixa eu ver, não, não é aqui não, não me lembro né, aqui, tem que colocar a bomba né, colocar a bomba aqui, então vamos aqui, colocar a bomba, o ruim é que as vezes, quando eu estou dublando, o vídeo fica mais adiantado que o áudio, isso dá raiva galera, dá muita raiva velho, agora, vamos sair rolando, que tem um louco, no cambalhota, cortando esses mato aqui em cima, certo, vamos lá, vamos subir, vamos subir, vamos rapidamente, ah, depois exploda aqui, então vamos lá, vamos, esses bichinhos aqui, parecem os Minions, Campo do Sul de Ayrule, Ayrule, vamos aqui, cortando aqui, é, cidade de Ayrule, certo, chegamos, agora vai vir um cara com Kinnost, que eu me lembro né, venham, venham, todos, vejam quantas Kinnost, Kinnost, vocês podem reunir, Kinnost, né, cara de Kinnost, nunca se sabe o que é Kinnost, pode fazer, o resultado é muito bom, vamos ganhar, ganhe sua bolsa de Kinnost, para guardar seus pedaços de Kinnost, não perca a incrível e única oportunidade de sua vida, sim, sim, você veio para ganhar uma bolsa de Kinnost, não é, é, é isso mesmo, talvez não tenha escutado, mas elas são de graças, as boções de graças, você recebeu uma sacola de Kinnost, agora você pode carregar Kinnost, Kinnost, Aperte Start, isso daqui é a dica né, então, mas não preciso, é, combinação de dois pedaços de Kinnost, é chamado de fusão de Kinnost, Kinnost, se duas partes se encaixarem, perfeitamente, agro, nossa mano, passa muito rápido, passa muito rápido, ó, um, dois vezes, fujikistones, certo, certo, espero todo o apoio de vocês aí no canal, beleza galera, divulguem meu canal para seus amigos, compartilha aí, beleza, espero toda a força de vocês aí, estarem sempre comigo, obrigado mesmo, brigadão mesmo, estão perto dos 100 inscritos galera, certo, é, sim, sim, é isso, aperte o L, isso daqui é a dica né, dando dica aqui, vamos fundir aqui, todos esses pedaços de Kinnost, eles encaixaram perfeitamente, talvez algo, ele é um músico né, músico, alguma coisa assim, ó lá, vai ser aquele, aí, vai abrir uma porta aqui, mas, depois eu vou lá, depois eu vou, uma combinação de perfeita que significado, que teremos muita sorte, certo, agora vamos aprender, o, o, um golpe novo da espada né, para ir por demo, ao monte Kinnost, precisamos aprender, esse, novo golpe, só, aham, precisamos aprender né, esse novo golpe, é, então se gostaria de treinar aqui, por favor, sim, sim, preciso né, e outra, a gente vai precisar de pegar um pote de vidro né, para pegar uma água, para crescer uma planta lá em cima, que eu me lembre, então vou ver onde, não sei, não me lembro onde que eu arranjo esse pote de vidro, mas, então, depois eu pego né, é, se entendeu, tá bom, tá bom, monte Kinnost vai ser bem complicado galera, muito complicado velho, muito complicado mesmo, vai ser, vai ser, tá muito foda essa série galera, tá muito foda, espero todo o apoio de vocês aí também, na série, divulguem, esqueça de divulgar né, o canal aqui, é, deixa eu ver, ufa, aperte, pressione o botão, uhum, então, libere sua força de vontade, isso é tudo, precisa, ok, certo, isso é muito, isso, muito bem, você aprendendo rápido, eu lhe darei, aham, certo, você pode rever o pergaminho, uhum, caso eu esquecer o ataque, só ouvir o pergaminho, certo, então vamos lá para o Monte Cranial, a gente precisa aprender esse golpe, porque tu vai ter um guarda protegendo o Monte Cranial, para, ele fala para a gente aprender esse golpe, é por isso que eu já vim logo aqui, porque não precisar da, não precisar dar uma volta inteira né, voltar lá, então é melhor já ir com o golpe já pronto para lá, então vamos aqui, ele falou que eu aprendi né, o golpe, agora eu tenho que mostrar ele, o golpe, certo, obrigado por terem assistido galera, compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo, já já nós continua, E aí